Todo mundo cobra, o Ramon tinha que treinar mais pesado, o Ramon tinha que treinar mais forte, o Ramon tinha que arrebentar nos pesos, o Ramon tinha que remar com quatro placas. O Ramon só não foi campeão do Arnold Sports, porque ele... Renato Cariani manda o papo reto sobre as críticas ao Ramondino, confira. O Ramon, todo mundo cobra, o Ramon tinha que treinar mais pesado, o Ramon tinha que treinar mais forte, o Ramon tinha que arrebentar nos pesos, o Ramon tinha que remar com quatro placas, o Ramon só não foi campeão do Arnold Sports, porque ele abusou da sorte e quis fazer uma preparação de seis semanas. Eu garanto, porque todos assistiram, se ele tivesse feito sete semanas, uma semaninha a mais, ele tinha ganhado, sabe por quê? Porque a noite ele ganhou os finais, ele ganhou os finais, então se ele tivesse feito sete, ele falou assim, puta, errei por uma semana, podia ter feito mais uma semaninha. O Ramon prova que a genética sobressai. Agora, Ramon tem lesão? Ramon tem dor articular? Ramon tem joelho ferrado? Ramon tem cotovelo ferrado? Ramon tem ombro ferrado? Lógico que não. Porque da forma com que ele está treinando, respeitando os limites da carga e trabalhando com consciência corporal e treinando até mais leve, ele está conseguindo evoluir o físico dele sem gastar a máquina. É. Olha o Chris, Chris Bumstead. É infiltração no ombro, é célula-tronco, é joelho com célula-tronco, é posterior de coxo rompido, é bíceps rompido. Ramon tem que treinar igual o Chris Bumstead. Fisiculturismo. Ele não é igual o Chris? Corrija. Fisiculturismo é a arte de saber gastar a ficha no tempo certo. No tempo certo. Eu estou com 250 miligramas de hormônio, subo para 500, depois subo para 750, bato um grama. Eu não começo com um grama. Não. Porque se eu começar com um grama em vez de 250, eu vou ter os mesmos resultados. Só que vou ter que subir de um grama para um grama e meio, e de um grama e meio para dois gramas. E aí você vai ver que a relação de colateral é muito maior do que de benefício. Talvez, agora, vendo alguns vídeos e alguns treinos do Ramon, o Ramon treinando mais pesado, a gente vai entender, no final desse ano, se ele vai trazer um físico diferente treinando mais pesado ou não. O Ramon começou uma preparação há muito mais tempo, ele vai ter uma preparação muito mais longa, você vê o rosto dele já está super puxado, ou seja, ele está trabalhando. Vamos ver. É esperar, né? É dar tempo ao tempo, é confiar no taco do Ramon, porque ele é o cara para poder trazer esse título para o Brasil. Lá ele, Julião, confiar no taco do Ramon. Não, confiar no taco do Ramon. Todo mundo tem que confiar no taco do Ramon no Brasil, velho. Você confia no taco do Ramon aí? Entendeu? Meu Deus. Você está levando tudo por trás, José. Eu fico com o taco do Ramon. Você está levando tudo por trás. Não. Juliana querendo... Não, não, não. Juliana, você confia no taco do Ramon? Como é que é? Pera aí. Deus é pai, isso é foda. Aquela sarrada marota de... Não, não, não. Ali é a surra de taco. Ali foi uma surra de taco, não foi uma tacada. Não, mas é sério, o brasileiro tem que confiar mais no Ramon, velho. O cara é o cara, velho. Ele trouxe o melhor resultado fazendo do jeito que ele fez. Então, se alguém que consegue fazer melhor do que ele, que vai, faça. Mas, por enquanto, ninguém conseguiu. Então, realmente, ele merece ali a chance dele. Ele merece continuar o trabalho dele do jeito que ele achar conveniente, que for melhor para a carreira dele. O que nos resta é torcer e sonhar com esse título. Só isso. Até porque, depois, se ele sofrer um rompimento, algum acidente, entendeu? Todo mundo vai ficar triste, todo mundo vai ficar abalado, todo mundo vai ficar desolado que nós vamos perder o nosso principal atleta, não é verdade? Isso. Então, deixa ele acelerar da forma que ele achar melhor. Porque, afinal de contas, ele vem trazendo resultados incríveis. O Ramon, até hoje, até hoje, conheceu apenas uma derrota. Ah, Renato, não, tá mentindo. Não, não tô, não. Ó. Até o Ramon virar pró, eu não sei se você sabe, o Miguel, desde o seu primeiro campeonato, até ele virar profissional, todos eles foram campeão overall. Primeiro lugar. Tudo. Ele só conheceu o primeiro lugar. Aí, na estreia do pró-debut dele, que nós estávamos... Você estava lá, Julião? Não, você foi na Espanha. Na Espanha. Que eu estava lá, na estreia do pró-debut dele, ele ficou em segundo. Ah, perdeu. Não, ele não perdeu. Sabe por quê? Porque ele ganhou a vaga do Mister Olímpico. Pra mim, aquilo não é perder. O Fabian ficou na frente dele, ok, mas ele foi, ele ganhou a vaga do Mister Olímpico. Pra mim, já ganhou. Tipo assim, na sua estreia, ganhou a vaga do Mister Olímpico. Pra mim, isso é vitória. Chegou na estreia do Olímpico, ele ficou em quinto. O Fabian ficou em décimo. E você perder? E o Fabian ficou em décimo. Verdade, né? E o Fabian ficou em décimo. E você perder, ficar em quinto? Estrear em quinto é foda. Pra mim, é ganhar. Na outra semana, ele foi lá, veio pro Brasil, no Rio de Janeiro, ganhou o Muscle Contest de Rio de Janeiro. Em cima do Zanca. Depois, ele foi estrear no Arnold, ficou em segundo. Passando o Brion. E você perder? E um segundo contestado, que a galera virou e falou assim, porra, cara. Aquele campeonato foi... Estava pau a pau ali com o Rolf Diesel, pau a pau. Passando o Brion e o Wurst. Brion e o Wurst. Não, ele estava na frente dele. Exatamente. Ah, verdade. Chegou no final do ano no Olímpico, ele fez um embate lindo com o Chris Bumstead. Ficou em segundo. Passou depois pro Arnold Ohio, ganhou o Arnold Ohio. Passou pro Mister Olímpia, bateu de frente com o Olímpia, bateu de frente com o Chris. E o Chris, venci. Ganhou no duplo bicicleta de costas. Deu uma suspirada lá que... Ganhou no duplo bicicleta de costas. Venhou. Pra mim, a primeira derrota do Ramon foi Wesley Vissers, que ele era franco e absoluto favorito e perdeu pro Vissers. Foi a primeira decepção. Pra mim, aquilo foi derrota. Até então, pra mim, ele só vinha pulando de degrau. Dá pra ver desse jeito. Só que um homem aprende nas derrotas, não são nas vitórias. Eu tenho uma visão... Não é pelo carinho que eu tenho pelo Ramon. Eu tenho uma visão de homem. Pra mim, o Ramon aprendeu muito mais com a derrota do Vissers do que com todas essas vitórias. Trouxe a maturidade que ele precisava. E essa maturidade tem sido refletida aqui. Ele se preparando antes, treinando mais, dietado, rosto já puxado com sete semanas pro Misteroni. Oito, quando eu vi-lo. Tá melhor do que na mesma época, no ano passado? Mil vezes. Esse rosto do Ramon, agora com oito semanas do Olímpia, é o rosto do Ramon com quatro. Puxa. Com quatro. Densidade e força. Densidade e força. Tá muito mais treinado. Tá muito mais treinado. O Ramon veio aqui, remou com oito placas. Nunca tinha visto o Ramon treinar. Remar com oito placas. Então, as derrotas forjam uma pessoa. Preparam elas pra vitória. Elas são importantes durante o nosso caminho. Pra trazer um aprendizado pra nós e, acima de tudo, uma visão daquilo que a gente tá indo. Opa, esse caminho não é o caminho certo. Vamos reajustar a rota. Importante, cara, porque foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira decepção. Então, o primeiro resultado aquém do esperado. Sim. Né? E se ele aprendeu com isso, melhor. Isso é o que vale. O que não pode é o cara fazer isso e querer insistir no erro. Né? Mas ele foi rapidamente ali e já deu o rebote, né, cara? É nítido que ele tá diferente. Mais evoluído. Questão psicológica, não física. Física é consequência do psicológico hoje pra ele. E ele vem mais evoluído com certeza. E ele vem mais evoluído com certeza.